Lindbergh Farias, o popular lindinho, foi prefeito de Nova Iguaçu. Ele recebeu esse nome em homenagem ao aviador americano chamado Lindbergh, famoso por ter sido o primeiro a voar sozinho de Nova Iorque até Paris. Paris fica a 534 quilômetros do pitoresco município de Lindbergh, na Alemanha. A Alemanha, nação que, durante a Segunda Guerra Mundial, bombadiou cidades e, entre outras coisas, destruiu escolas e hospitais. Escolas e hospitais, que, entre outras coisas, também foram destruídos em Nova Iguaçu, onde o Lindbergh Farias fez um estrago e largou a prefeitura no vermelho. Vermelho, cor do PT, partido do Mensalão, a compra de votos, do Caixa 2, da corrupção e do Lindbergh. O político, não o município pitoresco ou o famoso piloto. Piloto, por sua vez, foi nome dado ao plano que orientou a construção de Brasília, cidade que há décadas hospeda nossos presidentes, como José Sarney, e Fernando Collor. Ambos amigos do nosso Lindbergh, o popular Lindinho. Lindinho, o popular, reúne em sua extensa lista de amigos, figuras como Jader Barbalho e Renan Calheiros, representantes do que há de mais típico na política nacional. Nacional, adjetivo atribuído a tudo que é relativo a uma nação, país, pátria ou terra. Terra, planeta que, por incrível que pareça, reúne o Lindbergh alemão, o Lindbergh americano e o Lindbergh brasileiro. A diferença é que o Lindbergh brasileiro nunca vai ficar famoso como o Lindbergh americano ou administrar o município pitoresco como o Lindbergh alemão. É, amigos do Brasil, em matéria de Lindbergh, cada um tem o que merece.